Boa noite. A edição de hoje começa com um caso que vem da cidade de Itaiomi, no Vale do Rio Doce. O corpo de um idoso de 72 anos foi encontrado em uma cadeira em frente a um aparelho de televisão que estava ligada. Foi em um sítio. O seu ADI de Vitor de Laia estava só de cueca em processo de decomposição e sem sinais de violência. A gente conversa com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes desse caso. Miguel, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que acompanham a nossa programação. É isso mesmo. De acordo com as informações da Polícia Militar, algumas pessoas teriam escutado barulho de água vazando. Então, essas pessoas foram para a porta do sítio e chamaram pelo idoso. Porém, ele não respondeu. E um dos populares entrou na casa e encontrou ADI de morto sentado em uma cadeira. Ele estava apenas de cueca e próximo à cadeira foi localizada uma carteira que pertence à vítima. Então, os policiais militares foram acionados imediatamente. Os PMs tentaram contato com familiares, mas não conseguiram. Então, uma pessoa, uma mulher bem próxima ao idoso, relatou que ele não morava no sítio e sim que o imóvel pertence à outra pessoa. Essa tal pessoa foi localizada e orientada pelos militares que recolhesse todos os pertences e entregasse aos familiares de Iadeide. Os militares realizaram buscas pela localidade, dentro do sítio também, mas não encontraram nenhum sinal de arrombamento. Mas, dentro do imóvel, foram localizadas duas armas. Essas armas foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia da cidade. A perícia civil foi acionada, realizou todos os trabalhos de praxe e no corpo de Iadeides não foram encontradas marcas de violência. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. E, após todo o procedimento, o cadáver foi liberado para a funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal para realização de exames que devem indicar a causa da morte, Saulo. Ok, Miguel. Por enquanto, obrigado pelas suas informações. A gente conversa ainda nesta edição.